Manás, com o sangramento do Banco do Brasil, está de olho em algum outro banco para ocupar o lugar dele ou vamos ficar só com o Banco Pan? Então, a gente não está só com o Banco Pan, é que a gente começa a pensar mais amplamente, não só como banco, mas como operação de instituição financeira. Então, a gente tem um pedaço considerável alocado na XP hoje em dia, que era modal, ali a gente tem um pedaço que tem bastante para andar, não é uma operação que eu acho que a gente vai realizar tão cedo, dado que a gente deve ter um aumento. Primeiro, aquele comentado várias vezes, a redução da percepção de risco deve gerar o quê? Gerar um aumento da demanda por renda variável, que é o negócio principal ali no caso da XP. Ao mesmo tempo, deve gerar mais demanda, a gente está começando a ver várias vezes acontecendo aí, debênture, follow on e por aí vai, que é o negócio XP, BR Partners e por aí vai, são ativos que são post-formes. Então, o fato de estar sangrando o Banco do Brasil não tira a gente de instituição financeira, só coloca a gente mais vinculado à instituição financeira com um edge ali, e não um edge, com um edge, com uma vibe mais arrojada. Então, a gente tem o Banco mais vinculado à baixa renda, menor tamanho, mais agressivo com o setor da economia, que movimenta mais à medida que a gente tem qualquer tipo de resposta com melhora na economia, que é o que deve acontecer agora. Certo? Diferente do Banco Leviatã, como Banco do Brasil, que reage mais leve, ali não, ali deve reagir agressivamente, por quê? Porque a redução de juros paulatina afeta diretamente operações que o Banco Pando é inserido. A gente começa a ver melhoria na sensação de, na percepção de risco, a gente começa a ver melhorias e demanda e projetos para operações de BR Partners e de XP. Então, a gente tem, sim, uma saída vagarosa do Banco do Brasil, que não deixa a gente sem exposição à instituição financeira. Acho que, eventualmente, a gente deve ter uma zeragem de instituição financeira, mas acho que Banco PAN, XP e BR Partners levam um tempo ainda para sair da operação. Então, a gente tem que pensar não como banco, especificamente, mas como instituições financeiras. Instituições financeiras, a gente tem três no portfólio, além do Banco do Brasil, certo? Espero ter sido claro. E aí